Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar podendo apresentar alguma coisa aqui feita pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Primeiro, agradecer ao Beirão, Rodrigo, professor Ângel, as apresentações anteriores, que, sem dúvida, foram uma base teórica ótima para a gente, para que a gente possa fazer, tentar fazer um estudo dos casos que hoje afetam o Brasil, no dia de hoje, efetivamente. Isso aí nós não estamos falando de futuro, nós estamos falando de realidade. Basicamente, primeiro me apresentar, a Comissão Interministerial Recursos do Mar, ela nasceu da ideia de 1973, como o Beirão falou, da Terceira Conferência das Nações Unidas, e o Brasil respondeu, em 1974, com a criação da CIRM. A convenção em si só foi assinada em 1982. Em 1979, nós ganhamos um apêndice, que hoje é o apêndice, que é o filho mais famoso da CIRM, que é o ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro, que nós, no ano que vem, estaremos inaugurando na nossa Estação Antártica, a Comandante Ferraz. É uma comissão que engloba hoje 15 órgãos do governo, um sistema de governança muito interessante, onde nós sentamos numa sala, lá com diversos participantes. O coordenador é o comandante da Marinha, mas não como autoridade militar, como autoridade marítima do Brasil, que o é, e nós sentamos 15 órgãos, alguns às vezes conflitantes, que representam áreas conflitantes da sociedade, por exemplo, o Ministério das Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente, e de lá saímos com soluções de consenso. Então, há 44 anos, nós fazemos esse trabalho de tentar um consenso, um sistema de governança para o mar nacional. E a gente apresenta sempre o organograma da CIRME como esse iceberg, onde lá na parte de cima está o Programa Antártico Brasileiro, bonito, que todo mundo conhece, e embaixo está os 70% que afundam o Titanic. O levantamento da Plataforma Continental e os diversos planos do plano setorial, do Programa Antártico Setorial de Recursos do Mar. Dentre eles, o ProArea, que englobava a elevação do Rio Grande, o LEPLAC, que faz o levantamento da nossa Plataforma Continental, que já foi falado aí tantas vezes. Bem, e além disso, a gente faz uma relação institucional bastante interessante. O deputado Papa foi nosso correligionário lá, junto com a Frente Parlamentar do Programa Antártico. É um prazer estar aqui falando de novo com o senhor. Bem, isso aí é o que nós estamos falando. Essa é a nossa realidade, a economia azul. Como o Beirão falou, é o único estudo que nós temos que tenta retratar o que representa o mar para o brasileiro. São 19% do PIB, duas reformas da Previdência. É isso que nós estamos tratando, desse valor que nós estamos tratando para o nosso mar. Com diversos setores, petróleo e gás, que já é uma grande realidade, área de defesa, transportes e portos. 95% das nossas riquezas circulam pelo mar. O que a gente importa e o que a gente exporta, 95% circula pelo mar. Extração mineral, hoje, grande parte do nosso petróleo, que é uma estação mineral, já é marítima, turismo, esportes náuticos e agricultura e petróleo. Cerca de 80% da população do Brasil vive até 200 quilômetros do litoral e 93% da produção industrial está aí ligada, de alguma forma, ao litoral. E aqui hoje estão os casos que nós procuramos tentar apresentar como estudos de caso, mais uma vez, são estudos de caso da realidade do Brasil, que hoje estão ligados à mineração no mar e às possibilidades de mineração no mar. É claro que o professor Turra vai falar especificamente sobre a elevação do Rio Grande. Ele, o professor Angel e o Eugênio, da CPRM, talvez sejam as maiores autoridades nacionais em elevação do Rio Grande, mas a gente vai falar dos aspectos geográficos e aspectos geopolíticos que envolvem a elevação do Rio Grande. O primeiro caso que eu gostaria de citar é o bioma recifal versus a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Isso é um caso bastante interessante. É claro, a gente tem diversos pontos de exploração de petróleo no nosso litoral, com alguns problemas de exploração, mas esse especificamente chama atenção de como há a interação entre o problema da exploração de petróleo, da exploração mineral, propriamente dita, e da preservação ambiental. Isso aí foi um mapa que foi tentado conjugar as áreas de exploração de petróleo com as áreas ditas pela Greenpeace de existência de biomas recifais, que são existências de biomas bastante importantes, como o professor Angel Pérez colocou, eventualmente são existências de biomas únicas, mas um mapeamento desses biomas meramente por vídeo, ele não pode, no meu modo de ver, ser colocado como exclusivamente ponto para a criação de uma área de proteção ambiental. A área de proteção ambiental tem que ser, de uma certa forma, bastante estudada para que nós tenhamos a possibilidade de proteção ambiental, de preservação do meio ambiente e que essa área possa também ser colocada ou parcelas delas serem colocadas para a exploração mineral. Então, esse trabalho, ele já está alvo da nossa comissão, é o alvo inicial e isso poderá se replicar e deverá se replicar nas diversas áreas afetas ao litoral brasileiro e ao mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental. E isso se reflete num trabalho chamado Planejamento Espacial Marinho. Esse trabalho foi estabelecido pelo objetivo de desenvolvimento sustentável 14, é um trabalho capitaneado pelas Nações Unidas, já começou a partir de 2000, da Rio mais 20, depois em 2000 com objetivos de desenvolvimento mundial e agora os objetivos de desenvolvimento sustentável. E nós agora estamos buscando fazer esse planejamento espacial marinho. Mas, para fazer esse planejamento espacial marinho, nós precisamos efetivamente conhecer, ter dados do mar, sejam os dados ambientais, sejam os dados de mineralogia, mas também dados da área de pesquisa, de conservação ambiental, para que nós possamos estabelecer quais as áreas que seguramente podem ser exploradas e quais as áreas que, obrigatoriamente, para o bem da nossa humanidade, elas devem ser preservadas. Essa é uma área que, como o nosso professor falou, estamos falando das áreas de sulfetos polimetálicos, elas realmente acompanham as placas tectônicas e, para a nossa área, área de interesse do Brasil, nós temos a área do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, que também o Beirão falou. Nós temos um programa dentro do ProArea, que é o ProCordilheira, que atua nessa área da região do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, é um pouco mais distante, está fora da nossa área de zona econômica exclusiva, mas é uma área de interesse do Brasil. E sobre o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, vou até retornar uma transparência, apesar de eu não ter aqui disponível, está em outras apresentações, aquela ideia que o Beirão colocou, que é a ideia do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, da foto, o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, para os senhores terem ideia, ele tem mais ou menos, todas as ilhas somadas, o tamanho de um campo de futebol. E nós mantemos há 20 anos um programa que é o ProArquipélago, que lá coloca cinco heróis, alguns pesquisadores, outros militares, todo santo dia numa ilha que tem quatro terremotos por semana, que sofre ondas camelo e que lá tem uma estação de pesquisa. Então, é fundamental que a gente mantenha esse programa, porque, em função disso daí, nós ganhamos uma área de zona econômica exclusiva de cerca de 450 mil quilômetros quadrados, que dá mais ou menos 80% do tamanho da Bahia. Ou seja, colocar cinco pessoas num campo de futebol a 1.200 quilômetros de Natal, três dias de navegação, nos dá uma área de zona econômica exclusiva do tamanho do estado da Bahia. Isso aí talvez seja uma pesquisa, mas, da mesma forma que, vamos dizer assim, as crostas elas se formam na área das cordilheiras, o atum também gosta de calozinho, e o atum passa exatamente em cima das áreas de cordilheira. E hoje, a maioria da captação de tunídeos que o Brasil tem, ela está na área do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Bem, esse é um caso também muito interessante, que é como o levantamento da plataforma continental já nos traz benefícios, já traz benefícios para o Brasil. Como foi falado pelo Beirão, por determinações e convenções internacionais, nós temos direito a 12 milhas de mar territorial, 200 milhas de zona econômica exclusiva. E pesquisas feitas pelo levantamento da plataforma continental, por todo esse programa, que já dura mais de 20 anos, tão bem falado aí pelo Beirão e pelo Rodrigo, nos levaram a fazer uma extensão, hoje nós já temos uma extensão de cerca de 800, já colocada pela ONU, não registrada, mas já considerada coerente pela Comissão de Limites da Plataforma Continental, cerca de 800 mil metros, quilômetros quadrados, da nossa plataforma continental. Isso aí nos deu oportunidade, o nosso pré-sal, que nós sempre falamos, uma parcela desse pré-sal, ela está na nossa zona econômica exclusiva. Mas aquela elipse ali, em azul, ela está fora da nossa zona econômica exclusiva, além das 200 milhas, na nossa plataforma continental. E essa área, ela já foi considerada pela ONU, o Brasil pleiteou, e a ONU já considera essa área como limite definitivo da nossa plataforma continental. Isso nos dá a possibilidade, e a CIRME se colocou dessa forma, colocou para a própria ANP, da possibilidade de exploração de campos de petróleo e de leilão desses campos de petróleo para agora, para esse ano, dessa área fora da nossa zona econômica exclusiva e na nossa plataforma continental, baseada nesse fato aqui, que é o Canadá, o Canadá também tem um campo de petróleo nessa mesma situação e já faz essa exploração. Então, isso aí, como eu tive a oportunidade de falar com os senhores, é o nosso dia a dia, é o que nós estamos falando, não estamos falando de futuro, estamos falando do presente do país. Dar o nome de Joanadá para o campo de petróleo não é um... Não é uma boa ideia, não é? Realmente. É sinal de fogo, não é? Essa é a área de Croixas Cobaltíferas, ela, como já é mais espalhada no mundo, como o professor Ângel pôde falar, e uma grande parte está na nossa elevação do Rio Grande. A elevação do Rio Grande, como o professor Ângel, o professor Turra vai ter a oportunidade de falar por mais algum tempo, e o Eugênio, da CPRM, sempre falam. É uma área que, para os senhores terem ideia, é uma área que tem uma profundidade média de cerca de 600 a 700 metros, é uma área de muito menor profundidade para a exploração mineral e para a exploração de hidrocarbonetos do que hoje a gente explora nas diversas bacias, bacias de Campos e bacia de Santos. Então, hoje, é uma área de potencial, tanto de minerais quanto de hidrocarbonetos, gigantesca para o nosso país. E, recentemente, como o Rodrigo pôde falar, nós temos esse contrato com a ISBA, mas o Brasil, ele pleiteou, junto à Comissão de Limites da Plataforma Continental, a extensão da Plataforma Continental até a área da elevação do Rio Grande. Então, hoje, nós estamos no esforço de cancelar o contrato com a ISBA por um simples motivo, porque a elevação do Rio Grande é a nossa plataforma continental. A gente não tem que ter contrato com um organismo internacional de uma coisa que é nacional. Esse é o pensamento do Brasil. Então, isso é uma evolução de tudo isso que foi falado aqui. Hoje, a elevação do Rio Grande é uma realidade que o Brasil tem que pensar. Hoje, se os senhores forem no site da ONU, a elevação do Rio Grande, a Comissão de Limites, a partir do momento que a gente coloca uma submissão, a Comissão de Limites já coloca no site mesmo, os que estejam em análise, até para que não haja outros pleitos, pleitos de, por exemplo, contratos da ISBA nessa área. Então, a elevação do Rio Grande já está colocada dessa forma para o Brasil. Como eu falei para os senhores, a submissão inicial era da faixa de 950 mil quilômetros quadrados e hoje nós passamos para 2.160.000 quilômetros quadrados de submissão de extensão da Plataforma Continental. Isso faz com que a nossa Amazônia Azul seja maior do que a Amazônia. Então, é isso que a gente pode dizer, usando a ideia do beirão, a nossa Amazônia Azul é um pouco maior do que a gente imaginava e até maior do que a nossa Amazônia. Bem, falando um pouquinho de geopolítica e de um assunto que também é interessante, é bastante interessante, que é a preservação ambiental, esse aí é o entorno estratégico brasileiro. A gente não tem problemas de fronteira a oeste, também não temos, por enquanto, a leste, mas a nossa fronteira a leste não está definida. O cada dia de trabalho do LEPLAC é um trabalho de definição da fronteira a leste do Brasil, onde o nosso maior vizinho, a fronteira a leste, é o Reino Unido. E, recentemente, nós fizemos um trabalho, e fazemos um trabalho de dia a dia, de estabelecimento de estações de pesquisas nas nossas ilhas oceânicas. Nós temos uma estação de pesquisa no arquipélago de São Pedro e São Paulo, como falei para os senhores, são cinco pessoas, alguns pesquisadores. Às vezes, a gente tem demandas de pesquisadores um pouco maiores, outras um pouco menores, e a gente tem que completar com militares, mas sempre colocamos cinco pessoas na estação científica do arquipélago de São Pedro e São Paulo. É um trabalho bastante complicado, nós temos que botar um barco pesqueiro de serviço lá o tempo todo, hoje, no dia 24 de dezembro, no dia 31 de janeiro, vai ter um barco pesqueiro e cinco pesquisadores no arquipélago de São Pedro e São Paulo, naquela ilhazinha toda pontuda do tamanho de um campo de futebol, naquelas ilhazinhas todas pontudas do tamanho de um campo de futebol, para que nós tenhamos essa possibilidade de estabelecimento de uma zona econômica exclusiva. E na Ilha da Trindade também. Nós temos um posto oceânico, a Marinha já tem um posto oceânico há algum tempo, mas nós temos uma estação de pesquisa. Isso é muito importante, porque isso aí também é geopolítica, também é dissuasão. Nós temos, enquanto isso, os ingleses têm bases em ascensão, têm base em Santa Helena, têm base nas Malvinas, base militar. A posição brasileira de ter ilhas guarnecidas por estações de pesquisas e, agora, reforçadas por uma legislação ambiental nacional, recentemente, no ano passado, foi criada uma área de proteção ambiental em volta do arquipélago de São Pedro e São Paulo e da Ilha da Trindade. Nós tínhamos um compromisso internacional, junto à BBNJ, se não me engano, e do ODS-14, de estabelecimento de até 10% de áreas de proteções ambientais marítimas dentro da zona econômica exclusiva. E o Brasil superou essa meta e, hoje, tem 23% da sua zona econômica exclusiva protegida. Isto é um esforço muito grande de dissuasão, como foi falado pelo Beirão. É muito difícil algum país questionar a posse de um território que tem uma estação de pesquisa associada a uma legislação de proteção ambiental. Tanto é difícil que os ingleses acabaram de criar, em Santa Helena, depois da nossa criação, uma zona de proteção ambiental e planejam criar uma coisa que eles chamam de Blue Belt, que são zonas de proteção ambiental em todas essas ilhas do Atlântico. Ou seja, uma resposta a um pensamento brasileiro que saiu na frente dentro desse jogo de xadrez que é a nossa, vamos dizer assim, geopolítica. Bem, como eu falei para os senhores, isso aí são as nossas estações de Trindade, do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. E, por fim, dentro da nossa Amazônia Azul, os três pensamentos que nós temos, que nós regemos lá na CECIRME, a ocupação pela ciência e sua importância estratégica. Os pesquisadores, eu tive a oportunidade de fazer, cerca de uma semana, uma palestra lá na Fiocruz, e tentei colocar na cabeça dos pesquisadores que cada um é soldado dessa, vamos dizer assim, dessa causa. Nós estarmos trabalhando, nós somos soldados, e, principalmente, temos que ter bastante atenção nessa área com as, vamos dizer assim, com as cooperações internacionais. Provavelmente, os outros pesquisadores têm o entendimento de que estão também a serviço de cada um dos seus países. A internalização da legislação pela vertente ambiental, sem dúvida, a vertente ambiental é muito importante para que nós reforcemos o nosso posicionamento geopolítico, e o uso compartilhado e sustentável do ambiente marinho. Nós não podemos fazer, no mar, o que nós fizemos, como humanidade em terra. Então, os estudos, a coleta de dados, a disponibilização de dados, o modo transparente de se fazer os planos de manejo ambiental, são bastante importantes para que nós possamos utilizar sustentavelmente o nosso ambiente. E aí, os senhores, para colocar o filme aqui, como é que eu faço, aí a gente vai falar de Estação Antártica. Aí, o que os senhores vão dizer? Primeiro, o que ele vai falar sobre Estação Antártica, se a ideia é o uso do mar pelo Brasil? Primeiro, porque são os 30% de cima do iceberg, e eu tenho que fazer a minha propaganda. Óbvio. Mas, segundo, que dentro do nosso pensamento, o Tratado Antártico, ele é um tratado muito especial, e ele, de uma certa forma, também é uma terra, a Ademai é justamente isso, né? É mar, ar, espaço, né? E Antártica. É aquilo que não é de ninguém, né? E, de uma certa forma, todos os movimentos feitos dentro do Tratado Antártico, eles antecipam um pouquinho o que vai acontecer dentro da movimentação internacional com relação ao mar. É a última terra do planeta em disputa, Antártica. Então, ela, de uma certa forma, antecipa. É claro que o Ártico, ele tem passado um pouquinho à frente da Antártica nisso, né? Mas a Antártica, a gente vê também dessa forma, dessa possibilidade de antecipar isso daí. E o Tratado Antártico, ele funciona muito bem. E eu gostaria de encerrar aí a minha palestra com essa visão, que é da nossa estação, Antártica Comando de Ferraz, uma obra muito difícil. Os senhores não têm a dimensão do que é fazer uma obra num local que não tem parafuso para vender. Porque lá na Antártica, a gente não tem parafuso para vender. Então, nós temos feito esse trabalho, nós teremos esse prazer de trazer a inauguração em janeiro para a nossa sociedade, uma estação que é bastante importante para a nossa pesquisa. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.